O estado do Piauí está investindo na capacitação de policiais para formação ou para complementação do pelotão de choque. A aula inaugural do curso que será sediado aqui em Teresina aconteceu hoje pela manhã. O capacete lembra que o efetivo de controle e contenção de multidão existe há muito tempo. O termo tropa de choque surgiu com a equipe de segurança do governo alemão em 1918 e no Brasil a polícia especializada foi criada na efervescência política do governo Getúlio Vargas em 1932. O histórico e a evolução da tropa de choque foi o tema da palestra de abertura do terceiro curso de choque promovido pela polícia do Piauí. O curso tem duração de 45 dias e reúne 56 policiais militares, civis e agentes penitenciários. Além dos 43 alunos do Piauí, há participantes do Mato Grosso, Sul, do Maranhão, de Rondônia, de Santa Catarina e 2 do Paraguai. O governo do estado investiu 300 mil reais nessa atividade de capacitação e aperfeiçoamento. Eles atuam na dispersão de manifestações ilegais e violentas, em rebeliões no sistema penitenciário e em muitas situações de conflito. Diferente da era medieval, quando a ordem era eliminar o exército inimigo, hoje as técnicas de controle primam pela manutenção da ordem e preservação da vida. O treinamento e o preparo da tropa para lidar com os confrontos fazem toda a diferença. A importância é a qualificação do profissional. Nós temos aqui policiais que vão se habilitar a compor o batalhão de choque, a companhia de choque do nosso estado. E é necessário a questão do treinamento. Então esses policiais passarão 45 dias de formação, furtigação física, mental, para que eles suportem essas dificuldades quanto da operação real.